Que porra é essa, véi? Que merda é essa aqui, véi? Ah? Que que é isso, mano? É o quê? Sonic.ez? Não faço ideia do que é isso, véi. Engraçado, velho. A última coisa que eu me lembro é que eu tava pulando lá atrás na minha cama depois de ter jogado um jogo meio bizarro de um ouriça azul esquisito com olho vermelho, tá ligado? E aí do nada eu esqueci tudo. A única coisa que eu me lembro é disso, tá ligado? Enfim, de qualquer maneira, temos aqui um jogo na minha frente que eu não sei qual é, tá ligado? Eu não faço nem a menor ideia do que que é um EZ. Não sei o que que é um ponto EZ, tá ligado? Mas o jogo aqui se chama Sonic.ez. Bom, eu honestamente não sei o que esperar. Eu não faço ideia do que significa esse ponto de interrogação aqui. E honestamente eu estou muito curioso para descobrir agora. Então, sem mais delongas, vamos dar uma conferida. Mas antes, eu acho que eu tinha que falar isso antes do final do vídeo. Então, acho que eu vou falar aqui agora. Se você gostar desse vídeo, aproveita para deixar o like aqui, se inscrever no canal. E aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre... Eu não faço ideia. Era para falar isso no começo do vídeo mesmo, né produção? Era? Ah, tá. Eu esqueci de mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui? Ah, claro. Esse boneco bizarro aqui que vocês estão vendo, de um personagem que eu não faço a menor ideia de quem seja, você pode comprar na loja da minha namorada, tá? Vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Eu não sei quem pode ser, mas pelo menos é bem bonito, né? É bem bonitinho, velho. Eu acho que agora acabou os recados. Então, sem mais delongas, bora partir para esse jogo aqui. Sonic? Quem que é Sonic? Quem que é Sonic, velho? Quem que é Sonic, produção? Eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, mas enfim. É Not So Simple Sonic Worlds. Vamos saber. Ok. O bagulho simplesmente decidiu ficar em modo janela menor ainda. Vocês não vão ver isso por conta da magia da edição, mas... Dá para mexer no tamanho da tela aqui? Deixa eu ver. Ah, ok. Você move no teclado. Ah, agora deu uma melhorada. Tá. Vamos jogar dessa forma aqui, porque eu acho que vai ser mais decente jogar. Mas bom. Não temos tal de título. Só tinha um tal de Sonic. Não faço ideia de que diabo seja isso, mas enfim. Start. Start. Barra de espaço. Z. É o Z. É o Z. Olha só. Estou lembrando como joga um jogo assim, mano. Caraca, velho. Estou muito curioso para descobrir o que é um .ez. Paragon Z apresenta Sets Watch Info. Tinha umas coisas piscando ali embaixo, mas enfim. Sonic. Sonic. Ai, caralho! What the fuck? What the fuck, velho? Eu confesso que eu estou um pouco arrepiado. Eu estou com um pouco de medo. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Espera aí. Deixa eu... Deixa eu... Será que vai resolver? Ai! Ai! Tudo bom, meus consagrados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta dele. Espera aí. Eu já estou gravando. Eu já estou no vídeo. Que jogo que eu estou jogando aqui? Sonic.ez. Ponto de interrogação. Tá bom. Então, acho que a gente está aqui no jogo. Bom, eu estou com uma dor de cabeça. Estou com a impressão que eu tinha esquecido alguma coisa, mas enfim. Tá. Temos aqui na tela de título o Sonic. Eu ia falar o Sonic, tá ligado? Acho que essa batida não foi muito boa, não, velho. O Tails, o Knuckles e o Eggman. Sprites diferentes. O fundo também é diferente. Esse fundo acho que é do Sonic 3, se eu não me engano. Da Angel Island, né? E os sprites dos personagens, fora o Tails, também estão diferentes. E não tem música, tá ligado? Então, já achei interessante. Essa tela de título, então, foi sensacional, velho. Ai, que bonitinho. Mas que lindo dia no Azuri Lago hoje. Azuri Lago. Os Space. Space com S, foda. Eu nem me importo em dar um mergulho. Porém, em breve, eu preciso encontrar o Sonic aqui. Tá, isso aqui é totalmente... 13 horas atrás. Ih, 13, o número do... Você tá me zoando. Cadê o som disso aqui, mano? Não tem som, velho. Essa cutscene. Mano. Olá, Tails. Sou eu, Sonic. Eu preciso da sua ajuda no Azuri Lake. Mano, esse Tails, velho. Chapadaço, mano. Cheirou 3kg de pó de giz, velho. Pra dar desse jeito. Não dorme há 3 dias, velho. Só vendo anime na Netflix. Caralho, Tails. Você tá estragadinha, meu nobre. Mas ok. A produção do jogo já tá interessante. Já tá melhor que muito pontoizê que a gente joga por aí, tá ligado? Como ele... Ele meio que concordou no foda-se. Talvez ele quis dizer em um lugar diferente. É, eu gostaria de ter uma música tocando, mas enfim. O presaço é tão alto assim, né? Da hora, velho. Curti a música já. Bom, vamos ver os... Bom, sendo nessa inguinha, a gente já sabe que os controles são bons. Eu não preciso nem falar, né? Os controles são os mesmos do Sonic mesmo, tá ligado? Mas cara, que mapa da hora. Azuri Lake? Será que é de algum jogo do Sonic, velho? Porque tem aquele... Tem um jogo do Sonic que eu nunca joguei, cara. Que é o Sonic Before the Sequel. Faz anos que eu tenho muita vontade de jogar ele, tá ligado? Será que é? O mapa tá me lembrando um pouco o mapa da primeira fase. Não sei se tem a ver. Mas tem um porto-sol lindo ali atrás, cara. E uma musiquinha muito boa. Sei que vocês, antes de comentar, são mais ninjas que eu. Comenta aí embaixo da onde que é essa música. Eu achei bem bacana ela. E não parece ser de algum jogo do Sonic, tá ligado? Mas enfim, vamos rushar aqui. Caralho. Opa. Tá, tem uma parede quebrada aqui. Calma aí. Nice, garoto. Mano, os controles estão uma delícia, tá ligado? Achei uma mola. Vamos pular. Vamos lá, Tails. Encontra o seu amigo Soneco. Pera aí. Achei uma vidinha secreta ali em cima. Por isso que eu amo o Tails, velho. O Tails é OP pra caralho com esses rabão, velho. Esse rabão gostoso. Vai, Tails. Vai, mais um pouco. Mais um pouco. Isso, Tails. Boa. Vou pegar uma vidinha aqui porque... Não sei o que me aguarda nesse jogo. Não sei nem se eu posso perder vida aqui, mas... É bom prevenir pra não remediar, né? Aquela famosa frase lá da Ana Rickman, né? Tá, enfim. Ok. Tô caindo em algum lugar subterrâneo aqui. Uh! Caralho. Tomei um susto com o barulho de mergulho. Mas beleza, ok. Ai, cara. Eu não posso me afogar. Ah, é legal que ele nada. É verdade, né? Você nada com o meu nada? Pera aí. Ai, que lindo. Que lindo, Tails. É muito lindo. Vai se foder, cara. Ai, cara. Eu tenho que nadar pra fora daqui. Eu precisava de umas bolhas, na real. Porque faz um tempinho que eu não pego já. Eu vou me afogar. Ai, eu tô cansado. Eu vou gemer. Eu vou gemer embaixo d'água. Ai. Tomei no cu. Ai, ai, ai. Não, não. Para. Não toca essa música. Por favor, não toca. Cadê a bolha? Ai, tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Vai, vai, vai. Vem. Tomei no cu. Caralho. Caralho, caralho. Nunca mais, velho. Nunca mais na minha vida eu chego tão próximo assim da morte. Eu não vou mais passar reto, não. Eu vou com calma aqui porque foda-se, velho. Molinha. Caralho. Caralho. Feche seus olhos. Aperte C para abrir os olhos. Por que ele fechou os olhos, mano? Mano, que da hora esse jogo. Que porra diferente, velho. Não tem nada a ver com Sonic.ez isso aqui. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O quê? Caralho, os bichos estão vivos ainda. Eles estão meio... Ai. Não pode ser real. Não pode. Sonic, cadê você? Tá. Que porra é essa, velho? Mano, mataram o Gaguinho. Mataram o Gaguinho, velho. Mataram o Gaguinho. Hoje vai ter bacon pra caralho no jantar, velho. Olha a cara dele te preocupado agora, te chocado, mano. Mano, que nojo, velho. Ô, ô, ô. Tá bem feito. Ai, que isso? Galinha! Galinha tá... Eu fui dar um belo e eu desafinei tudo, velho. Mano, que lugar nojento, velho. Tá dando agonia isso aqui. Não dá nem vontade de tocar no... Ai, caralho. Achei que era uma mola aqui. Mano. Que bagulho nojento e bem feito, tá ligado? Tá, é uma adaptação do Sonic.exe. Dá pra apertar isso aqui, será? Eu perdi todos os meus anéis e as minhas vidas permanecem ainda, pelo menos. Sonic! Cadê você, meu filho? Ai, caralho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Caiu com uma cara de bosta. O que é isso, mano? Starlight? Starlight! Teios, por favor, acorde. Não quero. Tô com sono. O que é isso? É loading essa porra? Tá carregando o jogo? É um load? Então tá. Ok. Teios? Rabos? Miles? Olá? Alguém? Para de dispersar o meu tempo. Enter para o meu... Continuar. E C? Para abrir ou fechar os olhos. Como é que é? Mano. Não, não. Não. Mano. Que lugar do diabo é esse, mano? É bom saber que a geografia desse jogo faz sentido pra caralho, tá ligado? Faz sentido pra caralho a geografia desse jogo. Por que eu tenho que abrir e fechar os olhos? Isso aqui é mecânica nova. Eu tenho medo de mecânicas novas, tá ligado? Alguém gritou. Pelo menos eu... Ah! Eu... 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 Eu não sei o que eu fiz. Eu só pisquei. Que merda é essa, viado? Que... Que diabo é isso, porra? Que merda é essa, velho? Mano! Tá. Mano. Ai, que agonia desse Sonic.ez, vai. Eu tô cheio de buraco, mano. Acho que é por isso que o jogo se chama Sonic.ez, ponto de interrogação. Eu achei que isso aqui era um jogo troll, de comédia, sei lá, velho. Caralho, eu fiz toda uma sketch no começo de perda de memória. Me fudi. Tô meio do... Meu cu! Eu vou por cima, foda-se. Peraí. Ah, mano, eu tô... Ah! 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 Eu não posso fechar o olho, então. Hum! Eu fechei o olho e ele veio com tudo, mano. Como que eu vou passar disso? Mano, olha que bicho horrível. Olha que bicho horrível, velho! Que bicho feio da desgraça, mano. E o Sonic já era feio, normalmente. Na versão ponto.ez dele, pelo menos, tá ligado? Agora? Puta que me pariu, vai se foder, velho! Pera. Calma, calma. Calma. Vamos tentar... Ai, caralho! Tá, eu... O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei jogar esse jogo, velho! Eu não sei jogar esse jogo! Ele tá bem feito pra caramba, eu não sei jogar. Tô travado, velho. Tá tão bonitinho no começo, velho. Ficou tão grotesco isso aqui, mano. Tá bem feito pra caralho. Nem sei se esse fundo é de um jogo do Sonic ou do Shinobi ou que sei lá que porra. Tem a porra de um tweester ali atrás, no meio do mapa ali atrás. Tem uma bomba atômica que explodiu e foda-se. Será que eu tenho que fechar o olho pra não ser comido pelos bagulhos ali, velho? Eu acho que é isso que eu fiz de errado. Calma, calma. Ai, ai! Mano, eu... Desculpa, eu tô muito em choque. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Eu perdi as vidas. Mas ainda posso jogar com o Knuckles, tá? Ah! Porra... Precisava de um jumpscare tão alto pra falar que a demo saiu fora, velho? Ainda bem que temos o nosso querido amigo Sunfry aí pra arregaçar o jogo pela gente. Pra gente poder ver toda a gameplay 100% HD sem comentário lisinho. E ó, qualidade 1080p por 1920x, tá ligado? Enfim. Vamos ver a gameplay aqui. O link do canal dele eu vou estar deixando na descrição também, tá? Sunfry, salvador dos feios do Gabs. Tá. Obviamente aqui eu acho que ele vai conseguir zerar, né? Vamos ver. Ele sempre zerar. Ai, caralho! Mano, mano, mano. O Sonic. O Sonic tá todo fodido, estourado. Nossa, que... Mano, mano, mano. Mano. Ah, então você tem que manter ele por perto. Meu caralho, velho. Ô, ô, mano. Mano, eu não consigo. Um nível de tensão assim, velho. Eu não consigo tancar não, velho. Nossa senhora, velho. Olha, quase se fudeu. Quase se fudeu. É quase um caiso essa porra. Por que tem os anel ali no meio, tá ligado? E ele tá vindo de tudo quanto é canto, ó. Olha isso. Tipo, ele vem mais rápido quando você fecha o olho mesmo. Mano, mano. Eu ia morrer na primeira tentativa nessa porra, velho. Assim como eu morri, né? Toda vez que a tela pisca, ele vai pro outro lado da tela. Entendi o meme. O que foi? Alguém tá tentando desconectar na banda larga aí, velho? Internet de banda larga? Ah, eu acho que os círculos são pra indicar, tipo, os pontos assim que você pode parar e abrir o olho, tá ligado? Se pá. Nossa. É isso mesmo. É isso mesmo. Mano. É realmente uma conexão banda larga, velho. O cara tá conectando na Iggy em 2013. Os caras pegaram o som da banda larga e diminuíram a velocidade. Eu não tô tancando isso, velho. É o barulho da banda larga. Nossa, que saudade desse som, velho. Mano, tinha que entrar de sexta, sábado à noite, tá ligado? Desplugar o telefone e colocar no PC e plugar e você ficar ouvindo esses barulhos até conectar a internet. Saudade dessa época. Olha que nojo, velho. O Sonic.3, ele decorou todo esse lugar com a porra das tripas do ouriço, velho. Nossa, que esse barulho. Esse barulho, eu confesso, é agoniante, tá ligado? Quando ele tá em velocidade lenta, deve tá, tipo, menos dois de velocidade. É agoniante pra caralho, mano. Nossa, o Fire tá jogando bem pra porra, velho. Olha isso. Olha... Nossa. Nossa. Nossa, mano. Nossa, velho. Eu não... Mano, eu não tenho coordenação motora. Eu ia ficar piscando e morrendo que nem um imbecil, velho. Pode ter certeza disso. Ele tá indo... Como que ele sabe a pó do caminho que é pra ir, tá ligado? Mano, isso é um labirinto fudido, velho. Todo estourado, mano. Uma fase grande do caralho, mano. Isso que eu sempre reclamo que os pontos EZ aí só terminam com você andando pra frente. Isso aí, pelo menos, é diferente. Extremamente bem feito e assustador, velho. É horrorizante isso aí, cara. Vamos, Sapphire. Você consegue, vai. Você consegue. Eu confio em você. Como será que vai terminar isso aí? Porque vocês... Obviamente, pelo que vocês viram, tem vários finais, né? Se eu podia selecionar o Knuckles depois de dar game over com o Tails, então quer dizer que tem mais de um final. Mas eu acho que realmente a demo só termina quando você, tipo, termina com o Tails, tá ligado? Tá. Ele escapou. Consegui escapar. Não sei como. O que era isso? Era sua mãe. Tails! Fio, não confia não. Mata, velho. Você está atrasado, Tails? Sonic? Ah, mano. Ele não é o Sonic. Referência clássica ao Sonic.ez, obviamente, né? Ele vai se aproximando lentamente, vai tocar nele... Ai, 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 ai! Eu não quero mais ver isso, não, velho. Você deveria tentar encontrar alguém que estava preso nesse círculo branco. Mano, vai se foda-se. Velho! Ah, de novo! Muito que bem, senhoras e senhores. Este foi Sonic.ez ponto de interrogação. Realmente, Sonic.ez? Porra nenhuma, velho. Isso aqui nem se caracteriza como uma porra de um ponto ez, velho. Isso aí é uma porra do... Isso aí é uma porra de um AVI, tá ligado? Tudo bugado, todo estourado na calçada, você não consegue abrir com nada. O cara acha tudo. E de bônus, ainda te dá um pesadelo à noite. Olha que coisa bonita, velho. Cara, eu estou sem palavras, velho. Eu, honestamente, esperava ou um jogo troll do Sonic.ez pra dar umas risadas. Ou um jogo até mesmo de comédia, uma paródia ao Sonic.ez. Igual aquele jogo do cancelamento do Sonic, tá ligado? Mas, cara, isso aqui me deixou apavorado e perturbado, velho. O design dos bichos, velho. Especialmente daquele Sonic todo bugado no final do Tails. Mano, vai se foder, cara. Eu queria dormir hoje, tá? Sou filha da putzão 11 e pouco da noite, caralho. Mas, enfim, galera. Eu acho que é isso, né? Acho que agora a gente tem que esperar os outros episódios saírem. Cada noite que a gente for jogando, a gente vai tendo um pesadelo diferente, tá ligado? Acho que vai ser bem bacana a gente trazer aí cada demo um episódio diferente. Até ter a versão completa e a gente ver qual que é o desenrolar dessa parada. Que eu achei muito interessante, tá ligado? Aonde que veio essa criatura mística. Como que o cara conseguiu fazer uma pó de um design desse? Mano, esse maluco é foda no trabalho de sprite. Puta merda, velho. Então, uma salva de palmas pro criador deste game aí. Fica aguardando os próximos episódios. Não deixe isso aqui incompleto, por favor, tá ligado? Pelo menos esse aqui. E a gente se vê nos próximos capítulos dessa novela, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero não ficar com a amnésia de novo, né? Mas, de qualquer maneira, galera. O que vocês acharam desse vídeo? Vocês curtiram de fato? Então, se vocês não deixaram o like no vídeo ainda. Aproveita pra deixar agora. Se inscreva no canal aqui embaixo, que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre Sonic, Jogos.ez e qualquer outro tipo de coisa que você imagina. A gente traz um pouco sobre tudo aqui, tá ligado? Ó, não esqueci dessa vez, velho. De qualquer maneira, comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Recomendem mais jogos bons, tipo esse aqui, de preferência. E a gente se vê no próximo vídeo também, galera. Então, beijo pra vocês. Falou. Até mais. E... Tchau! Tchau! Tchau!